Bom dia, hoje vamos gravar um vídeo de agradecimento, agradecer ao Deus da vida, ao Pai Criador por todas as maravilhas, por todas as graças, por mais um dia de vida de todos nós. Pela saúde, pela vida e por tudo que ele deu para nós. Agradecer pelo canal Roça da Libertação, agradecer pelos, neste momento, 944 inscritos, pessoas que se identificam com este trabalho da agroecologia, da Roça da Libertação, que acompanham este projeto de mais produção de mais alimento, pessoas que gostam de contemplar a natureza, sol nascendo, olha que beleza. Agradecer pelas parcerias, pelas amizades. Faltam palavras, né pessoal, para agradecer tantas maravilhas que acontecem neste mundo. Através do canal Roça da Libertação, a gente tem mais amigos, mais amigas. Agradecer pela família, agradecer pela família, agradecer a mãe natureza, que com sua beleza, todo dia, enriquece a vida, de modo especial a vida humana, vida das pessoas. Então, como uma forma de agradecimento mais linda, nós vamos cantar e cantar José Vicente. Espero, José Vicente, que você não se importe a gente cantar aqui duas estrofes de um canto belíssimo seu. Você estava muito inspirado quando fez esse campo. Então, muito obrigado José Vicente. Olha a glória de Deus brilhando. Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz do Adaco. É o sonho, é a música, é a dança, é o manjangadeiro e o pescador. É o cheio materno sempre fecha, é beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar. Nosso Deus é caminho e caminhada, do seu povo para a libertação. Onde quer que esteja o oprimido, é Jovem que promove a redenção. Ele quebra a força do tirano e garante a vitória da união. Aleluia, 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 aleluia. Vamos lutar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos lutar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos lutar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos lutar, que é pra glória de Deus brilhar. Parabéns, que bênção. É isso aí pessoal, mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É com muita alegria que a gente fez isso. Deixe o seu like, compartilhe. E até o domingo da Páscoa sonhamos em alcançar o número mil de inscritos. Valeu, valeu. Até o próximo. Fiquem todos com Deus e com a luz e o calor maravilhoso desse sol. Fiquem todos com Deus e com a luz e o calor maravilhoso.